Fui atraído pelo teu amor Em ti eu vivo, agora salvo estou E nada pode nos separar, se no caminho eu vacilar A tua mão me sustentará Eu dou as mãos pra te adorar Escute o som do teu altar da tua glória Da tua glória E nada pode nos separar, se no caminho eu vacilar A tua mão me sustentará Eu dou as mãos pra te adorar Escute o som do teu altar da tua glória E nada pode nos separar, se no caminho eu vacilar E nada pode nos separar, se no caminho eu vacilar Eu dou as mãos pra te adorar Eu dou as mãos pra te adorar